Perder o objetivo, o escovo, a finalidade do encontro, do diálogo, é o que o professor Henrique, de forma brilhante, já nos colocou. Todo e qualquer movimento de religiosidade, e é um extravaso que todo e qualquer ser humano deve respeitar o outro, deve entender o outro, deve permitir que o outro raciocine da forma como ele o deseja. Se isso está fazendo bem, se isso está permitindo que ele evolua, e se está permitindo que ele seja uma pessoa melhor, tanto para si quanto para os seus, ele está no caminho correto. No que se refere a doutor espírita, de forma muito rápida, o espiritismo nada exige, o espiritismo nada impõe, apenas que se faça o bem e não se pratique o mal. E, acima de tudo, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço diário que ele faz em domar as suas más inclinações. A partir daí, nós percebemos um exercício de lógica simples que, dessa forma, e se melhorando constantemente, em domando as suas más inclinações, nós estamos construindo um universo interior melhor. Construindo um universo interior melhor, nós, consequentemente, estamos no caminho para construir um mundo melhor, embasado no amor. Obrigado. Obrigado.